Muito bem-vinda! Hoje eu tô aqui com duas presenças muito especiais, que é a... Clara, Davi... E a gente preparou um vídeo muito legal, muito legal pra vocês Reutilizando o brinquedo que você tem na sua casa, que você achava que você tinha que jogar fora Você pode fazer artesanato com eles Você pode fazer decoração pro seu próprio quarto, ou pro quarto dos seus filhos Ou dar de presente pra alguém, não é não, Clara? Bom, pra primeira dica vai ser o quebra-cabeça Aquele que tá faltando um monte de peça Tesoura, cola, cola quente E tinta Bom, eu peguei um pedaço de EVA Uma folha de EVA Peguei um pires e um lápis E tô desenhando um coração Desse jeito o coração fica bem perfeitinho Ele serve pra você fazer um monte de coisa E você vai terminar esse coraçãozinho aí Com uma régua Você pode ver que esse coraçãozinho ficou bem certinho Depois que você fizer o coração Você vai fazer um contorno mais pro lado de dentro do coração Olha só Pra você recortar esse coração depois E você vai ter uma tirinha de coração de EVA Certo? Agora eu vou pegar o quebra-cabeça E vou tirar essa parte desenhada Porque essa parte parece que é meia plástica E ela não pega tinta Não pega nenhuma tinta Eu tentei várias, gente Então, o jeito é tirar e deixar ele desse jeito aí Depois que ele ficou desse jeito aí É só você pintar da cor que você quiser Ou se você não quiser pintar, também não precisa Depois que você pintou dos dois lados Você deixa secando Todo mundo Na hora que tiver todo mundo seco Você vai pegar um pedacinho de Pode ser linha, pode ser barbante, pode ser juta Pode ser o que você tiver na sua casa Eu grampeei, mas você pode colar com cola quente também Que dá super certo Você grampeia a sua linha aí Porque esse daí é onde vai pendurar na parede Depois que você pregou Esse pedacinho de linha Pra amarrar na parede É só você colar O quebra-cabeça Um por um Eu tô colando com cola quente Porque é a mais fácil de colar A cola pra EVA Eu confesso pra você Que eu achei meia chatinho de usar ela Ou eu não soube usar A cola quente é uma boa Uma boa pedida, viu? Pode colar com cola quente Que é sucesso Olha só E eu vou colar em volta do coração inteirinho E ele vai ficar desse jeito Molenga aí Ixi, não deu certo Então eu vou colar mais uma camada Ou duas De quebra-cabeça Em cima desses quebra-cabeças aí E ele fica desse jeito Agora sim Ele fica bem durinho Agora eu vou pegar Outra tira de coração E vou colar em cima dessa Pra tampar esse Esse negócio de grampo aí Que tá aparecendo Aí é só colar por cima Com cola quente também Aí você pode decorar Seu coração do jeito Que você quiser Você pode até usar Pra enfeitos de porta De maternidade Que fica muito lindo Eu fiz um lacinho De juta mesmo Que deu super certo Ficou super bonitinho Eu fiz um branco E um azul A intenção era um pra Clara E um pro Davi Mas acabou ficando os dois Pra Clara E olha só como que fica Fofo demais Essa velinha aí É só pra fazer um charmin Pra vocês A segunda dica É utilizando o Lego Tá? Lego de Minecraft Qualquer Lego Que você tenha Na sua casa Tesoura Cola quente Cola print E a foto do seu garotão Ou da sua garota Eu peguei um pedaço De papelão Cortei do mesmo tamanho Dessa folha sulfite colorida Eu colei com cola quente Mas você pode colar Com a cola que você tiver Na sua casa À sua disposição Aí é só colar O papelão em cima Recortar as partes Que tem que cortar E é só colar A foto Bem no meio mesmo Do seu Do seu quadrinho Eu colei com essa cola print Que se depois eu quiser Tirar a minha foto Eu consigo Tá bom? Aí é só ir colando O Lego Em volta de Todo esse quadrinho Aí Sem regra Tá bom? E você pode usar Lego Você pode usar Carrinho da Hot Wheels Você pode usar Várias outras coisas Bichinho Sabe bichinho? Fica super bonitinho E olha só Quanto mais você vai colando Mais estiloso Vai ficando O seu quadrinho De Brinquedo velho Brinquedo Que tá faltando peça Olha só Que gracinha Colei em volta da foto Também Pra dar um charme E porque tinha sobrado Também Alguns ainda A espadinha Pra dar um charminho E olha só Que fofinho Que ficou O Davi adorou A terceira dica É fazer Esse porta-retrato É Com Umas partezinhas Aí Bom Eu deixei Lá no meu blog É O molde Desse quadrinho Pra vocês Tá Porque se eu for Desenhar Pra vocês Vai demorar Um tempão Bom Então eu peguei Aí um pedacinho De Quebra-cabeça Vocês estão vendo Que ele já tá Mais ou menos Montadinho Aí Eu tenho que ter Pelo menos Uns oito pedacinhos Montadinhos Seis Oito Olha só Eu tenho oito Mas você pode fazer Com seis Quebra-cabeça Tá Desde que eles Estejam montadinhos Eu vou colar Todo mundo Junto Faltando Uma parte E eu vou colar Essa parte Lá em cima E vou escrever De caneta Você Me completa E fica tão bonita Ai pra fazer gracinha Eu coloquei Uns coraçõezinhos Aí Esse daí Ficou pro Davi Ele adorou Aí eu peguei Caneta permanente Olha só E eu tô meio que Fazendo por cima Desse quebra-cabeça Pra dar mais um Pra ficar mais bonito Ficou bem mais bonito Olha só Aí é só cortar o quadrinho Vim cá Olha só Se eu soltar Ele dobra Aí é só você ir dobrando Pra vim cá E depois Dobrar Na hora que você for dobrar Você já vai Você já vai saber Como que tem que ficar Olha só Você vai passar cola E dobrou Os dois lados Da lateral Aí é só dobrar O da outra lateral Também E fica Esse porta-retrato Esse quadrinho Super fofo Se você tiver Um porta-retrato Nem precisa fazer Esse daí Eu como não tinha Nem um porta-retrato Aqui em casa Eu fiz o meu próprio Com folha Sufite Um pouquinho maior Olha só Que fofo Ah Claro Eu Já que sobrou Mais algumas pecinhas Eu colei Quatro pecinhas Aí Que eu achei Que ficou muito Gracinha Olha só A próxima dica Gente É a que eu mais gostei Eu peguei um pedaço De papelão Esse papelão Ele é muito resistente Eu colei Juta em volta dele Pra tampar Esse papelão Aí Pra não ficar mostrando O que é Uma tampa de papelão A minha sorte Que já era branco Se o seu não for branco Pode colar uma folha cartolina Que dá super certo Agora Eu peguei um pedacinho De quebra-cabeça Também Essas partes aí Eu consegui achar As partes E montei ele E passei cola por cima Olha só Agora eu pego O meu quadrinho Coloco por cima Do quebra-cabeça Que está com cola Aperto pra colar E viro Tcharam E a mágica acontece Esse quadro Ele é pra dar A sensação De que As partes Do quebra-cabeça Se foram Né Então eu fiz Um coração Lá em cima Tá desenhado Bem de fraquinho Vocês não estão conseguindo ver Mas eu fiz Um coração Daquele mesmo jeito Que eu fiz Naquele outro quadro Passei cola E tô colando Quebra-cabeça aqui Essa cola que eu tô usando É cola branca E Colei 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 Um montão Confesso que foi quase todo Quebra-cabeça aí Só nesse coração Aí eu fui colando Também O quebra-cabeça Saindo Da parte Que tá montada Olha só E indo pro coração Esse ficou muito lindo Gente E aí Quero saber Se vocês gostaram Do vídeo Se vocês gostaram Deixa like Se inscreve no canal Beijo e Tchau 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 Tchau